Hoje os ventos do destino Começaram a soprar Nosso tempo de menino Foi ficando para trás Com a força de um moinho E trabalha devagar Vai buscar o teu caminho Nunca olha para trás Hoje o tempo voa nas asas de um avião Sobrevoa os campos da destruição É um mensageiro das almas Os que virão amor Depois de nós Hoje o céu está pesado Vem chegando temporal Nuvens negras do passado Delirante flor do mal Cometemos o pecado De não saber perdoar Sempre olhando para o mesmo lado Feito estátuas de sal Hoje o tempo escorre nos dedos da nossa mão Ele não devolve o tempo perdido em vão É um mensageiro das almas Mas dos que virão ao mundo Depois de nós Meninos na beira da estrada Escrevem mensagens com lápis de luz Serão mensageiros divinos Com suas espadas douradas azuis A terra no alto dos montes Floresta do norte Cidades do sul Meninos assistam ao longe Na estrela do menino Jesus Oh 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 Vamos mais!